Sejam todos muito bem-vindos ao canal Unigiri Fish. Eu sou o Fabiano Yamada, a gente vai começar o vídeo de hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que tem uns materiais aqui na sua telinha, não está minha carona aí, como de sempre. Mas hoje eu vou ensinar a fazer uma montagem super bacana para pescaria de traíra de fundo, que se chama-se Tokurik. E se você curte esse tipo de vídeo, esses tutoriais super bacanas, já vai deixando um like, se inscreve no meu canal, para que você não fique de fora de nenhum conteúdo. E aqui eu mostro várias pescarias, várias dicas sobre pescaria de traíra e outras pescarias também. Podem ficar tranquilos, pessoal, que todo esse material que vocês estão vendo aqui em cima da minha mesa, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, item por item, para que vocês possam comprar e fazer a montagem em casa. Aqui eu tenho o Tokurik já montado de uma maneira um pouquinho diferente, né? Porque na época que eu montei esse aqui, eu não tinha o Splitrik, né? Que é essa argolinha aqui. Então eu fiz uma adaptação aqui, né? Com uns snapsinhos, mas também funciona da mesma maneira. Mas o resultado no final a gente vai ser este daqui. Então quer dizer, o chumbo bullet fica aqui no chão, junto com a miçanga, que é opcional. E a isca fica iscada no offset aqui, fazendo esse trabalho aqui livre, né? Do chumbo bullet. O chumbo bullet fica no chão e vem arrastando a isca um pouquinho acima, né? Do solo. Isso faz com que isso perde o interesse do peixe. Vamos deixar essa montagem aqui de lado e vamos começar a comentar um pouquinho sobre este material. O primeiro passo é conseguir este tipo de arame aqui. Geralmente esses arames vêm assim, ó. Nas casas de ferragens, eles não vendem por pedaços, né? Talvez no mercado livre você encontre pedaços já retos. Porém, na maioria das vezes, eles vêm assim. Quando você tem essa situação do arame estar assim, já enrolado, nós temos a missão de deixar esse arame retinho, ó. Também eu cortei já um pedaço aqui e eu preciso deixar esse arame retinho primeiro. Eu vou deixar um pouquinho esses itens aqui de lado para a gente fazer esse primeiro passo com o arame. O primeiro passo, pessoal, é fazer essas pequenas argolas aqui, ó. Dobrar as pontas, né, do arame que você for usar. Para que a gente possa torcer esse arame para que ele fique reto. Eu aconselho vocês terem esse tipo de alicate nesta montagem. Esse alicate com o bico redondo, que o pessoal fala que é um alicate para artesanato. Isso vai ajudar muito. Se você não tiver, tudo bem, né? Mas tendo um alicate de bico bem fininho vai ajudar bastante a você fazer esta montagem. Uma das pontas eu vou colocar no alicate. Eu coloquei esse alicate aqui de pressão. Porém, vocês podem usar dois alicates desse aqui. Um em cada extremidade do arame. A outra ponta, vocês vão colocar no alicate aqui. E os dois ou um lado, vocês vão torcer para um lado. E começar a torcer. Sempre de uma maneira bem leve, sem pressa, sem nenhuma. Eu vou acelerar o vídeo. Já vou, daqui a pouquinho eu volto já com a peça pronta, ok? Torci várias vezes. E olha que bacana, né? O arame ficou praticamente reto. Só tem umas ondulações aqui, mas isso não interfere em nenhum momento na montagem. Então, dessa forma aqui, já está ótimo para a gente começar a montagem do toque rig. Agora, vamos colocar um split rig no olho do anzol. E juntamente com esse split rig, vocês podem utilizar um girador número 2, tá bom? Bem pequenininho, para que vocês possam grudar o snap aqui depois na montagem. Eu já deixei esse pronto aqui, para deixar mais rápido o vídeo. Porque isso aqui não tem segredo, né? Vocês colocarem um split rig aqui no olho do anzol e, consequentemente, depois no girador. Um detalhe muito importante é que o anzol 7, ele tem que trabalhar dessa forma no fundo do lago. Ou seja, com a fisga para cima e não nesse meio. Então, é muito importante, na hora que vocês colocarem o arame, vocês deixem a parte longa para baixo aqui, ó. Tá vendo? Que nem eu fiz aqui, ó. Para que a gente possa dobrar aqui no split rig. Agora, nós vamos deixar mais ou menos uns dois dedos aqui. Vamos pegar esse alicate de artesanato aqui e fazer essa volta aqui. Vamos encaixar o split rig aqui e terminar o processo com a mão mesmo. Gira aqui e começa. Para facilitar o processo, é bom que vocês prenderem essa parte aqui, ó. Com um alicate, vai que você consiga girar melhor todo o sistema aqui. Dessa forma aqui. Eu costumo deixar mais ou menos umas duas voltas e meia. Já tá bom demais. Vai ficar assim, ó. Quase pronto já o sisteminho. Vou fazer o corte aqui dessa rebarba. E completa o acabamento aqui. E estamos quase já no final da montagem do toque rig. Veja como é simples, né? Eu acho que a parte mais difícil dessa montagem, realmente, é você colocar no split rig aqui. Que, às vezes, quem não tem aquele alicate próprio, dificulta bastante. É deixar esse arame reto, né? O mais reto possível. E fazer esse nozinho aqui, né? Com o arame aqui no split rig. Então, ficaria mais ou menos assim. Ok? Agora, a gente vai colocar chumbo bullet. Dessa forma aqui. Eu tô usando um chumbo bullet de 7 gramas, mas é só pra demonstração pra vocês. Vocês usem o peso que vocês quiserem aí, tá? 3, 4, 5 gramas. O opcional é a miçanga de vidro aqui, né? Dessa forma aqui também vocês podem usar. Eu vou fazer sem a miçanga de vidro. Aqui é simples. Eu vou pegar de novo o alicate de artesanato. Pego aqui. Dou uma giradinha. E já está feito. Se você quiser fazer o acabamento aqui, também pode. Mas, é isso aqui. Simples, fácil, rápido. Pra que vocês possam ter o toque rig adaptado às nossas situações, né? Porque a gente é difícil encontrar essa montagem já feita pra gente comprar aqui no Brasil. Aqui eu tenho uma isca de minha autoria. Então, não liguem, por favor, pessoal. Que isso aqui é um protótipo aqui. Ixi, só de ouvir falar. Dá até um arrepio. Você é louco. Das minhas iscas velhas que eu tenho aqui. Mas é só pra demonstrar pra como vocês vão iscar isso aqui no Tokyo Rig. É a mesma coisa, né? Que o pessoal sabe. A gente vem aqui. Ajeita ele aqui. Faz a medição. E prontinho. Já está pronto pra gente ir pescar no fundo. Olha que bacana isso aqui. Nossa, essa isca tá feia mesmo, né, pessoal? Desculpa aí. Mas é a única que eu tenho aqui no momento. Que nojo. Pra que vocês possam dar uma olhadinha. É só um exemplo. Rápido, fácil. Um tutorialzinho aí. Pra que vocês possam treinar em casa, né? Passar o tempo. Porque fazer esse sistema também é uma terapia, viu, gente? É muito gostoso a gente fazer essas coisas em casa, né? E ainda mais se você vai pra beira do log e consegue pescar uma traíra. Com o sistema que você montou. Nossa, a felicidade é gigante. Recomendo essa terapia, né? Pra que vocês possam aí, em dias chuvosos que vocês ficarem em casa. Pra vocês montarem um monte de Tokyo Rig aí, Texas Rig. Pra que vocês possam treinar as pescarias de fundo. Fica a dica do canal Nigiri Fish e do Fabio Niamada aqui. Se você curtiu este vídeo, já deixa aquele like monstro, um comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Porque vai vir bastante coisas. Peço desculpas pela barulheira aqui dos meus vizinhos. Com moto, carro. O pessoal chega no final de semana e o pessoal fica doido, né? E me segue ali no Instagram. Coloco bastante coisas bacanas lá no Instagram. Tudo na descrição do vídeo, pessoal. Lista de material. Tá tudo na descrição do vídeo, beleza? Boas pescarias. A gente se vê no próximo vídeo. Na beira do lago. Testando, quem sabe, o Tokyo Rig aqui. Pra gente ver as dentuzas abocanharem esta montagem. Abraço! Tchau! 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 Tchau!